E a TV Record divulgou a confirmação de alguns participantes. Um deles é o cantor de funk Nego do Borel, o ator de As Aventuras de Poliana, Victo Percoraro, e uma das influenciadoras mais barraqueiras, Liziane. Liziane é conhecida pelos seus barracos e suas cirurgias plásticas. E aí, já tá gostando desse time da Fazenda 13? E vocês vão assistir o ator também, Mumuzinho, Mussuzinho também, tá confirmado. E minha torcida, por enquanto, já é pro Mussuzinho que já ganhou meu coração. Ele revelou que, de vez em quando, ele não gosta de tomar banho. Uma VTube, uma VTube da vida. E aí, já pra quem vai sua torcida? Deixa aqui embaixo nos comentários e corre aqui no canal que está cheio de novidade, cheio de vídeo novo pra vocês. Esses que estão passando na sua telinha foram postados aqui no canal 1.900. Então, se você não viu, não assistiu, corre pra assistir. Já deixa aqueles likes e se inscreva, porque eu vou postar tudo sobre a Fazenda 13 aqui no canal. E aí, já está começando! E aí, já está começando! E aí, já está!